Olá, iluminados! Tudo bem? Hoje daremos mais uma pitadinha dos causos do nosso amigo Dárcio. O Dárcio, ele se formou em engenheiro de alimentação pela Unicampia, aqui em Campinas. E trabalhou em diversas empresas e depois ele acabou indo trabalhar com um tio que o chamou. Para trabalhar numa... ele tinha esse tio, era sócio de uma fábrica de uma pasta de sabão de limpeza, muito interessante, muito boa, por sinal, na época. E essa chamada ocorreu justamente quando o Dárcio precisava de mais tempo para poder se dedicar à metafísica. Então ele trabalhava, trabalhou em várias empresas aqui na região, empresas de suco, empresas de fábrica de tomate, de massa de tomate, várias, diversas fábricas. Ele trabalhou, inclusive, a última empresa grande que ele trabalhou, foi uma empresa que ele era... Ela vendia máquinas para processamento de alimentos. Então vendia máquinas para fazer iogurte, máquinas para fazer processamento de soja, para fabricar leite de soja, leite comum, enfim, uma infinidade. E ele era o engenheiro que era o responsável por montar essas máquinas, enfim, tinha muitas histórias ainda que ele contava. Então, conforme a gente vai, que eu for lembrando, vou colocando aí. Mas uma que ele já, quando estava nessa empresa dele, que ele virou sócio com o tio dele, Essa empresa, ela fabricava essas pastas de limpeza. Então, aconteceu muitas coisas interessantes lá. Uma delas que eu tive que escrever, porque são muitos detalhes. Essa empresa tinha uns funcionários, e não sei por que razão ele também não explicava, Alguns funcionários, às vezes, eram meio desgostosos ali com a condição. E, na entrada dessa empresa, segundo o Darcio falava, Tinha uma guarita que não estava sendo usada. E tinha um cara que passava ali, um funcionário, Toda vez que ele passava, ele mostrava a língua lá para a guarita. Imagina o Darcio fazendo essa carita. E ele ficou vendo, percebeu isso um dia, Que toda vez que o cara passava na hora do almoço, Lá ele passava e fazia carita. Quando ele voltava do almoço, o funcionário voltava do almoço e mostrava a língua lá. Então, ele resolveu aprontar, fazer uma pegadinha, Para o desavisado, né? Então, ele ficou lá na guarita e, quieto, Quando o cara passou e mostrou a língua, ele saiu. E ficou encarando o cara, né? O cara viu, não imaginava, né? Óbvio. Quando ele viu aquilo, ele começou a falar assim, Não sei o que está acontecendo com a minha língua hoje. Foi, né? Ele tinha essa coisa de observar as pessoas e ele via. Quando ele casquetava, ele fazia essas brincadeiras. Então, ficou por isso, né? E assim foi. Outra situação que aconteceu é que ele sempre, O Dásio sempre foi muito meticuloso, muito metódico nas coisas, na empresa. Então, uma das coisas que ele mais se incomodava era a desatenção dos funcionários. E muitos deles eram, assim, mentirosos, não falavam ali a verdade que estava acontecendo. E, numa dessas, numa dessas, ele comentou que ele chegou lá na parte da expedição e ele viu uma caixa. Os potes de limpeza, né? A pasta de limpeza, eram condicionados em caixas e eram vendidos em caixas, né? Então, tinha lá uma caixa lá no chão e ele ficou, falou, como essa caixa está aqui no chão? Como ele não viu ninguém, ele resolveu aprontar mais uma. Então, ele pegou a caixa e escondeu e ficou com ela no pé. Ele colocou alguma coisa por cima que disfarçasse a caixa e ficou ela ali. E chamou o responsável lá pela parte da expedição. Olha, eu vim fazer uma contagem aqui. Quantas caixas nós temos aí para entrega? O funcionário falou, ó, temos 40 caixas. Eu falei, 40? Hum, muito bem. Então, vamos fazer a recontagem dessas caixas aí que eu acho que está faltando. O cara, não, não está faltando nada. Vamos recontar. Ele fez o cara recontar as caixas. Bom, no final das contas ali, o cara tem o satisfeito de falar, ó, 40 caixas. Ah, é? Tem 40 caixas? Aí ele descobriu a caixa que ele tinha ocultado. E esta aqui? Que caixa que é esta? O funcionário não pestanejou. Então, na mesma hora, o cara falou, esta é aquela que eu reservo para ocasiões especiais. Ou seja, diante das surpresas de ter visto que estava errado, o funcionário não pensou duas vezes em falar, não, esta aí eu sabia que estava fora. É uma reserva. Então, eu falava essa palavra, esta é aquela, né? Então, eu me lembro que muitas vezes, quando aconteciam algumas situações engraçadas e surpresas, né, que acontecia comigo o Darson, eu chegava para ele e falava, então, esta é aquela. E ele ria, ria, mas ria. E ele contando essas histórias, ele se divertia muito com isso. Então, essas duas para hoje, curtinhas, foram bem engraçadas e eu me lembrei. E eu estou aqui, escrevendo mais, para lembrar os detalhes. E vou postando aí, para dar uma alegradinha um pouco na turma aí, tá bom? Então, a vocês aí eu peço que curtam aí, compartilhem se gostaram do conteúdo. Mais uma vez, obrigado aos que estão aqui, aos que participam, aos que estão inscritos. E agora eu vou começar a fazer também a postagem no Instagram. Eu criei lá o canal e eu vou colocar aqui, disponibilizá-lo. e será também que tem gente que gosta de ver pelo Instagram, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima!